A CIDADE NO BRASIL 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 Calma, Humberto, vamos com calma Eu ainda nem vi minha filha e você já quer tirá-la de mim? Vai ganhar o meu Felipe, não vai? Sim, mas... Não quer ver nossos netos? Certo, mas... Certo, mas... Não, não temos tempo Cada ano mais velhos Qual casamento? Seja razoável, Humberto Afinal, o Aurora nada sabe sobre isso E daí? Ah, que... Talvez cause um grande choque Choque? Meu Felipe, um choque? O que há com o meu Felipe? Nada, Humberto Eu somente pensei você... Vai dar a Aurora algum mau sogro? Não sei se é tanta sorte assim Ser sogro de Aurora Não insulte Não sei se é sorte Meus netinhos Terem você como a pau Deus seu irracional Pomposo Bolha d'água de uma figa Irracional Pomposo Enguarda, senhor Eu lhe aviso, Humberto Isto é guerra À frente Honra Vitória O que é isto afinal, meu amigo? Nada, Humberto Absolutamente nada Os dois vão apaixonar-se um pelo outro Precisamente Enquanto aos nossos netos Eu ordenarei aos carpinteiros Que comecem o berço amanhã Esplêndido De rei, é lógico Claro Aos carpinteiros daqui De rei, é lógico Vai dar aula